Boa noite a todos e hoje o relato é do senhor Cláudio e isso aconteceu com ele na cidade de Saltinho que fica no interior do estado de São Paulo e nessa época que foi no ano de 1998 o senhor Cláudio tinha 35 anos bom o que eu vou falar aqui é uma história bizarra que eu passei com um lobisomem em que eu tive que reagir rápido contra essa criatura e tudo começa assim eu moro em uma vila rural da cidade onde tem muitas chácaras e sítios por perto em volta do meu bairro tem plantações de cana a perder de vista onde por perto tem algumas usinas de açúcar e também vários cortadores de cana aparece para trabalhar no canal vial nas épocas de colheitas porém como eu conhecia quase todas as pessoas da região certo dia um sitiante que era bem de vida veio conversar comigo e me fez uma proposta para que eu ficasse no seu sítio tomando conta por quase um mês porque esse homem iria viajar de férias com a sua família e como eu já o conhecia faz tempo e já fiz alguns trabalhos para ele com isso esse homem confiava em mim é claro que aceitei porque estava desempregado nessa época e eu iria receber um bom dinheiro para passar várias semanas em um sítio que era um local com uma casa boa e bem aconchegante nisso chegando o dia o sitiante bem de vida viajou mas ele me avisou para ficar de olho na propriedade pois parecia que um cortador de cana estava passando do lado da cerca nas altas horas da noite e eu falei que eu ia vigiar esse tal estranho eu então me mudei para lá e assim foi passando os dias e estava tudo correndo normal mas às vezes na parte da noite eu ouvia alguns barulhos de passadas no mato e os cachorros latiam e quando eu olhava não via nada mas ficava cabreiro porque em volta desse sítio tinha muitas matas e plantações de cana que dava uma imagem sinistra quando chegava a altas horas no entanto certa noite os cães do sítio começaram a latir muito início eu olhei pela janela e vi um homem andando pela mata e parecia ser algum cortador de cana pelo tipo de roupa que esse sujeito usava e ele também tinha um boné com um pano na cabeça mas depois esse cara acabou sumindo pela mata fiquei pensando tanto nesse cara que até esqueci de dar a comida para os cachorros e então eu saí no quintal do sítio eu fui até a casinha de ferramentas que era feito de madeira e por ali tinha rações e uma geladeirinha onde era guardado a carne para dar para esses cães com isso eu peguei as carnes e os ossos e na hora que saí da casinha eu levei um susto porque eu vi um vulto de algum homem perto da cerca e quando eu comecei a olhar melhor eu levei um susto porque era um tipo de criatura que estava em pé só me olhando e os seus olhos brilhavam tanto que pareciam estar acesos minhas pernas ficaram travadas com um choque de ver esse bicho na hora eu disfarcei que não enxerguei aquele ser e acabei voltando para a casa de madeira e quando olhei pela força da janela a criatura já não estava mais pelo cercado não demorou muito eu comecei a ouvir uns barulhos de respiração rápida de algum animal rondando essa casa de madeira que eu estava escondido olhei de novo pelas forças das madeiras e vi uma criatura esquisita andando em quatro patas e aquilo era enorme com uma pelagem preta e falhada e os seus olhos eram acesos como luz na hora eu já pensei que deveria ser a mesma criatura que estava na cerca em pé em duas pernas e eu desconfiei que essa fera era um obisomem e em seguida aquilo parou de rondar e começou a arranhar a porta e depois esse bicho passou as suas mãos e agarrou por debaixo da porta para tentar abri-la e eu com muito medo não sabia se esse lobisomem estava atrás de mim ou das carnes que eu peguei mas nesse momento eu estava correndo era muito risco mesmo mas o que ocorreu é que o bicho era inteligente e ele começou a chacoalhar a porta com as mãos porque o vão debaixo dessa porta era um pouco alta e eu vendo que essa criatura iria acabar entrando eu peguei um martelo que estava em cima de uma mesinha e dei uma martelada bem forte nas mãos desse lobisomem e na hora ele deu um rugido bem alto de dor e eu vi esse bicho demoníaco correndo em pé rosnando e aquilo pegava uma mão na outra para aliviar a dor e com essa barulheira toda os cachorros desceram latindo mas a criatura já tinha sumido do quintal como os cães já estavam por perto eu fiquei mais aliviado e deixei a comida deles por ali mesmo e corri para casa e tranquei todas as portas e janelas mas com tudo isso eu me arrependi de não ter levado a minha espingarda de caça para passar esses dias pelo sítio no entanto fiquei vigiando em volta da propriedade até amanhecer o dia mas nos primeiros raios de sol que apareceu e com esse perigo que passei fui buscar minha arma de caça na minha casa que ficava em uma vila ali por perto mesmo pois eu não iria passar os outros dias desarmado com um lobisomem por perto no entanto quando estava voltando para o sítio e cheguei na porta da entrada para entrar eu vi um velho sitiante que era um vizinho da rua e ele me perguntou sobre a minha espingarda aí eu contei o que eu passei com um lobisomem que me atacou na madrugada por isso eu peguei a arma e esse senhor me falou que como estamos na época de colheita de cana tem muitas pessoas vindas de outras cidades e estado do Brasil para trabalhar no canavial e no meio desses cortadores de cana sempre tem um que vira essa criatura e o velho me falou que quando alguém vê esse lobisomem rondando pela vila é sempre nessa época de colheita de cana nisso eu me lembrei do cara que as vezes eu via passar perto do sítio nas noites e eu fiquei desconfiado que aquele cara é que virava esse bicho portanto passaram os dias e eu não vi mais aquele sujeito mas enfim passei o resto dos dias armado nesse sítio e claro eu dava comida para os cães bem cedo e ficavam meio que de vigia na madrugada para não ser pego por essa criatura de novo depois o dono do sítio voltou das férias e eu fui embora para minha casa e até contei esse relato para o pessoal da minha vila mas vocês sabem como as pessoas são uns acreditam e outros não e deixo um aviso cuidado com essa criatura não dê nenhuma chance dele te pegar pois ouvi a inteligência desse lobisomem quando ele segurou a porta na parte de baixo com as mãos para poder a derrubá-la mas ainda bem que consegui dar uma martelada na mão desse lobisomem mas fora isso eu fico com medo só de olhar pelas matas quando anoitece pois nunca mais quero ver um lobisomem na minha frente bem pessoal obrigado por assistir o vídeo e se vocês gostaram do relato se inscreva no canal e deixe seu like até a próxima canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor João isso aconteceu com ele na cidade de Sertãozinho que fica no estado de São Paulo e nessa época que foi no ano de 2005 o senhor João tinha 41 anos e tudo começa assim eu sou caminhoneiro há muitos anos e moro em um bairro da minha cidade que já é bem urbanizado e tenho uma mulher e mais três filhos e hoje eu vou contar o que aconteceu comigo certa noite em que eu tive que enfrentar um lobisomem e para começar o meu relato é que certa noite eu vinha voltando de uma entrega de mercadorias que eu tinha feito em outro município e já era passado das três e meia da madrugada e eu fui cortando os meus caminhos pelas estradas de terra dos bairros das áreas rurais e isso eu sempre fazia para chegar na minha casa mais rápido o fato é que quando eu passei por uma rua de terra onde tinha muitas árvores do lado dessa estrada eu vi que a lona da carroceria do meu caminhão se enroscou em alguns galhos de árvores que tinha por ali e essa cobertura se soltou e ficou para fora da caçamba e olhando pelo retrovisor vi tudo isso e o que eu fiz foi que parei o veículo e assim desci da cabine do meu caminhão e logo desci na rua de terra e fui até a carroceria para ver o que tinha acontecido então com esse problema eu acabei subindo até a caçamba e comecei a arrumar aquela lona e também amarrando as cordas nessa cobertura mas enquanto eu ia arrumando aquela bagunça toda de repente do nada eu vi um vulto de algum bicho grande e escuro é parecido com um cachorro passando pela estrada de terra de um lado para o outro eu me assustei em ver aquilo e fiquei preocupado e olhando para a mata e tentando achar esse animal mas eu não vi mais mas mesmo assim eu continuei amarrando as cordas nas lonas depois que eu fiz isso eu já pensei em voltar para a cabine do caminhão para poder seguir a viagem e com isso eu desci da caçamba do meu veículo e quando eu já estava andando pela rua eu só ouvi umas passadas de algo vindo atrás de mim muito rápido e quando eu olhei para ver o que era eu vi um tipo de fera enorme correndo na minha direção para me pegar mas eu já sabia que não daria para eu chegar até a porta da cabine do meu caminhão e nesse desespero todo eu me joguei por debaixo do veículo e passei para o outro lado e para minha sorte ainda bem que essa criatura não fez isso e eu aproveitei e corri para o outro lado da estrada e me escondi no meio do matagal e fiquei por ali sem fazer barulho eu estava bem assustado nessa hora eu fiquei olhando por detrás de uma árvore o que era esse bicho aí foi que eu tive uma surpresa pois essa fera apareceu perto da carroceria do caminhão e aquilo começou a olhar o matagal em volta e parecia que esse ser me procurava e ele olhava para todos os lados e também meio que ficava farejando o ar eu achei estranho essa criatura porque ele tinha uma aparência bem esquisita mesmo pois apesar dele parecer um tipo de cachorro deformado aquilo tinha um brilho esquisito nos seus olhos que era de assustar qualquer pessoa enquanto eu olhava aquilo eu fiquei meio confuso se era um cachorro ou se era até um macaco e o que esse animal macabro fez logo a seguir foi que ele andou até a cabine do meu caminhão e em seguida ele começou a cheirar a porta e para minha surpresa esse animal ficou em pé como se fosse um homem só em duas pernas mesmo eu vi que essa criatura tinha também braços iguais a de gente porque ele colocou a mão na maçaneta da porta do veículo e abriu-a e como essa fera não viu ninguém ali dentro do cabeçote esse ser voltou a ficar em quatro patas novamente e para mim esse bicho era um lobisomem bom eu não me arrisquei de sair correndo porque o ambiente estava muito silencioso naquele horário eu mato iria fazer muito barulho e aquilo estava muito perto de mim e com certeza esse lobisomem iria vir atrás de mim também mas enquanto eu ficava só ali vendo que essa fera iria plantar o que ocorreu foi que esse bicho do nada começou a fazer uns tipos de rosnados meio tossidos e parecia que estava acontecendo alguma coisa com ele e nesse instante começou a ficar pior pois esse lobisomem começou a rolar pelo meio da rua de terra e parecia que ele estava sofrendo de algum tipo de ataque epilético e o que eu fiz foi que não esperei e aproveitei essa distração da fera e corri até a cabine do meu caminhão e como o lobisomem já tinha deixado a porta meio que aberta eu entrei mais rápido ali dentro e assim eu já liguei o caminhão e fui saindo dali daquela rua de terra mas quando eu olhei para aquele bicho novamente no chão eu vi outra coisa estranha pois agora essa criatura já não tinha tantos pelos no seu corpo e ele já estava com uma aparência quase que a deu um homem e claro eu me lembrei que pelas histórias dessas criaturas eles desviram um bicho e como já eram por volta das 4 horas da manhã essa criatura estava virando homem novamente e eu nem quis saber de ficar por ali para ver quem era o cara que virava esse bicho pois já para mim era lucro eu sair daquele lugar sem me ferir o fato é que pegou o caminho para minha casa e ficava pensando como é que pode existir uma criatura dessas e ainda eu a peguei desvirando o bicho no entanto eu cheguei em minha casa e passei os dias depois pensando nesse lobisomem que me atacou na estrada e até hoje eu ainda fico com medo de passar por umas ruas de terra onde tem sítios e matas e também se eu tiver que parar o meu caminhão em algum outro lugar isolado desses pela madrugada eu não sei se vou ter coragem de sair da cabine do veículo novamente pois eu não quero dar o azar de novo de dar de cara um bicho desses na estrada novamente bom pessoal obrigado por assistir o vídeo se vocês gostaram do relato se inscreva no canal e deixe seu like meningite com e deixe